Nesta noite tão feliz Lá na ilha do Mussolú O meu sono vivia do eco da quebra O meu sono vivia do eco da quebra Da quebra, da onda do mar Da quebra, da onda do mar 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 Nesta noite tão feliz Deitado à beira do mar Nesta noite tão feliz Deitado à beira do mar Lá na ilha do Mussolú Lá na ilha do Mussolú O meu sono vivia do eco da quebra O meu sono vivia do eco da quebra Da quebra, da onda do mar 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 Na onda, irmã Na onda, irmã Na onda, irmã Na onda, irmã do Monsolú O meu sono vivia do eco da quebra O meu sono vivia do eco da quebra Da quebra da onda do mar Da quebra da onda do mar 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 Da onda tomar Da onda tomar